Boa tarde, senhoras e senhores! Que prazer imenso tê-los todos aqui! Hoje é uma tarde muito especial para o canal do ECAI aqui no YouTube e aqui no Facebook, ao vivo no Facebook e depois mais tarde no YouTube, porque nós vamos falar sobre o compositor carioca Noel Rosa. Que coisa maravilhosa, né? Então esse canal fala de música popular? Fala, gente! A gente fala de todo tipo de cultura, porque eu acredito muito que música é uma cultura, é uma expressão cultural universal. E nós como brasileiros devemos entender a cultura nossa, devemos entender a nossa música, porque senão a gente está perdendo o barco da história. E eu considero Noel Rosa o Schubert brasileiro. Por quê? Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Antes de começarmos, eu gostaria que vocês, aqueles de vocês que podem contribuir com um tostão que seja, que dê um pulinho em ecai.com.br para manter este canal gratuito. Pra mim, é fundamental que este canal seja gratuito para que seja acessível às multidões. É muito importante. Então, se você tem um tostão sobrando aí, ajuda a gente, porque é assim que a gente vai democratizar a cultura nesse país, tá bom? Dá um pulinho em ecai.com.br e doa o que você puder, do jeito que você puder. Se você curte Pix, tá aí, ó, 14-212-894-000198, é o nosso Pix, a nossa chave CNPJ. E se você não gosta de Pix, dá um pulinho em ecai.com.br e simplesmente escolha a maneira como você quer doar, tá bom? Então, eu não tenho palavras pra agradecer todos vocês que doam R$1,00, R$5,00, R$10,00, R$25,00, R$50,00 e até mais. Vocês são maravilhosos. Eu dou o meu tempo para este canal. Eu não sou remunerado. Ah, mas eu tô doando. É, pois é, só que eu tenho um milhão de contas pra pagar. Então, eu dou o meu tempo e você doa R$50,00. Se você doa R$0,50, não tem problema, tá bom? Vamos juntos. E aí, vamos lá, Noel Rosa, 1910, 1937. Morreu com 27 anos incompletos, quer dizer, morreu aos 26 anos. Que coisa impressionante, né, meninos e meninas? 26 aninhos. E por que eu acho que ele é o Schubert brasileiro? Por quê? Franz Schubert, grande compositor alemão, escreveu cerca de 600 canções. Que em alemão a gente chama de Lied, L-I-E-D. E Schubert também morreu novinho. Ele morreu com 32, 33 anos de idade. Talvez um pouquinho mais, fazendo conta aqui. Mas, resumindo, antes dos 35 anos de idade. E ele escreveu 600 canções. Noel Rosa morreu aos 26 e escreveu 250 canções. Noel Rosa é, assim, o grande compositor de canções do começo do século XX no Brasil. É impressionante, impressionante o tanto de música que ele compôs. E eu preparei uma lista linda pra você lá no Spotify. Muitas delas com o próprio Noel Rosa cantando ou interpretando. Noel Rosa aprendeu o violão e o cavaquinho. Mas muito importante a gente entender Noel Rosa pra entender o Brasil do começo do século XX. Pra entender a música que tava acontecendo. Então, primeiro, por que devemos celebrar Noel Rosa? Noel Rosa é um dos fixadores do samba. Meu Deus, o que é isso? É o seguinte. O samba, assim... O samba no Brasil, assim como o jazz nos Estados Unidos, e surpreendentemente, assim como o tango na Argentina, o samba nasce negro. Você já sabia disso, né? Então, o samba não tinha acesso, assim como o jazz nos Estados Unidos, não tinha acesso a todos os ambientes. Foi necessário que o jazz fizesse sucesso em Paris pra depois voltar pros Estados Unidos e fazer sucesso nos Estados Unidos. Foi necessário que brancos abraçassem o samba e dissessem Não, gente, não tem medo, não. Ninguém vai morrer se cantar samba, não. Noel Rosa é um desses. Noel Rosa era remediado, né? Classe média, média. Filho de... Quer ver o que eu tenho aqui? Filho de um gerente de camisaria e de uma professora em casa. A professora... A mãe dele, inclusive, o alfabetizou. Dava aula em casa. E o pai dele era gerente de uma camisaria. Que coisa interessante, né? Então, você vê, classe média, média mesmo. E ele abraça o samba como estilo de composição que ele mais gostava. E leva o samba pra rádio. Não só Noel, mas vários outros compositores. Mas Noel é um dos que consegue se transformar... Por isso eu digo Schubert também. Ele se transforma numa espécie de cronista musical da vida urbana carioca do começo do século XX. Meu Deus, é muito elegante isso. Vamos decorar cronista musical da vida carioca urbana do começo do século XX. Isso é muito lindo. Ele era, para a música, o que Machado de Assis foi no final do século XIX para a literatura. Machado de Assis... Era divertidíssimo. Machado de Assis era cronista. Ele escrevia para o jornal todo dia, falava mal lá das coisas, falava bem, explicava como era... Você lê Machado de Assis, você entende a sociedade carioca do final do século XIX. Você ouve Noel Rosa, você entende a sociedade carioca do começo do século XX. Porque é isso. Ele falava do dia a dia. É muito divertido. O cronista mesmo, né? O Noel Rosa tinha um problema no queixo, né? O apelido dele era queixinho. Ele teve um problema, ele teve um parto muito difícil e os médicos usaram fósseps que machucou ele. Então, ele ficou com aquela cara com o queixo afundado, assim. Ele passou por duas cirurgias aos 6 e aos 12 anos de idade, mas não resolveu. Ele tinha também uma dificuldade para mexer aqui. E isso acabou... Por que isso é importante? Porque, de maneira geral, a gente não fala da aparência das pessoas. A gente não devia falar, porque também não faz diferença nenhuma. Mas isso é importante porque esse jeito feioso dele acabou o tornando uma espécie de anti-herói. Então, a figura dele, que era uma coisa meio pequenininha, meio feioso, assim, ele fazia troça de si próprio, nas letras das músicas. Então, eram sempre umas coisas meio engraçadas, meio divertidas. Por isso essa história do cronista da vida carioca do começo do século XX. Esse jeito malandro, assim, jeito brincalhão, que tem muito a ver com a alma brasileira. Então, nós brasileiros compreendemos essa gaiatice. A palavra é essa. Gaiatice. Noel Rosa era gaiato. E você vai ouvir isso na música dele, né? Aprendeu ser do violão e cavaquinho, participava das serenatas nas vizinhanças. Eu queria ter vivido nessa época no Rio de Janeiro, gente. Já pensou? Você fazia serenata ali, tudo que é lugar, é uma coisa boa. Participou do conjunto Flor do Tempo, que mais tarde foi chamado Bando de Tangarás. É o mesmo conjunto. E com vários integrantes, entre eles João de Barro, que era também conhecido como Braguinha, né? Eu fui as touradas em Madrid, para lá, tim, bum, bum, bum. É o João de Barro, que é também conhecido como Braguinha, que escreveu também Copacabana, princesinha do mar. E o Almirante, o grande Almirante, referência de sambista também. Por que eu gosto de falar essas coisas? Porque eu sempre digo que os compositores, os músicos, eles não nasceram no vácuo. Não é assim, tá lá, Elis Regina nasceu e é Elis Regina. Não! Elis Regina é produto da época em que ela viveu, do local que ela viveu, das pessoas com que ela se relacionou. Mesma coisa não é o Rosa. Então, saber que ele participou de um conjunto com o Almirante e com o Braguinha, faz todo sentido, porque a gente vai pensar no Braguinha lá na frente, olha, quer dizer que isso aqui tem relação com aquilo, eu gosto de fazer essas relações, gosto mesmo, é interessante isso, né? Com esse grupo, o Bando de Tangaras, eu acho mal barato esse nome, ele gravou as suas primeiras duas músicas, escritas em 1929 e 1930, que são as primeiras músicas da lista que eu preparei para você. Uma é uma embolada, que você vai ter que ir na enciclopédia, porque aqui é uma embolada, minha viola, e a outra é a toada, festa no céu. Minha viola é assim, minha viola tá chorando com razão, com saudade da malvada que roubou o meu coração, ele é letrista também. Então ele fez muitas parcerias, às vezes como músico, às vezes como letrista, é muito interessante isso. E a festa no céu, muito engraçado, o leão ia casar com a sua noiva leoa e São Pedro pra agradar, preparou uma festa boa, mandou logo um telegrama convidando os bichos machos que levassem todas as damas que existisse cá por baixo. É assim, umas brincadeiras, gaiato, né? Que eu falei. Então essas são as duas primeiras músicas dele que são gravadas em 1930, escritas em 1929 e gravadas em 1930. Em 31, ele começou a frequentar o ponto dos 100 réis. Repara, se ele nasceu em 1910, então em 31 ele tinha 21 anos de idade. Então, começa a frequentar o bar Ponto dos 100 Réis, em Vila Isabel, que é onde ele morava, né? Onde a mãe dele tinha a escolinha lá na casa dele. E é nesse bar, no Ponto dos 100 Réis, em Vila Isabel, que ele firma a sua preferência pelo samba, tá bom? Então ele é essa coisa. Nesse ano, em 31, ele conhece o Canuto, que é um sambista do Salgueiro, escola de samba Salgueiro, com quem ele compôs Esquecer é Perdoar, que é a nossa terceira música lá da nossa lista. Pelo mal que me fizeste sem eu merecer, quero perdoar-te e te esquecer. Ah, boa lição, né? Olha que beleza. Pelo mal que me fizeste sem eu merecer, quero perdoar-te e te esquecer. Então, Esquecer é Perdoar. Do Noel Rosa com o Canuto, do Salgueiro. Até esse período, o Noel muito cedo entrou para a escola de medicina, ele era aluno de medicina, olha que interessante. Mas aí, em 1932, aos 22 anos de idade, ele desiste da escola de medicina. Será que isso foi bom ou foi ruim? Foi bom para nós, né? Que temos aí 250 canções. Mas desse período, em 1932, quando ele desistiu da escola de medicina, ficou um samba chamado Samba Anatômico, também conhecido como Coração. Coração, um grande órgão propulsor. Eu não me lembro da música exatamente, você vai ouvir lá. Coração, um grande órgão propulsor, transformador do sangue, venoso em arterial. Coração não é sentimental, mas entretanto dizem que és o cofre da paixão. É assim, tá vendo? Coração do Samba Anatômico, de 1932. Mas em 1930, um pouquinho antes, ele já tinha escrito seu grande primeiro sucesso. Isso marca a vida dele, talvez por isso que ele tem decidido desistir da medicina. Porque o grande samba da vida dele é com que roupa, né? Todo mundo conhece isso. Agora vou mudar minha conduta, vou pra luta, pois eu quero me aprumar. Vou tratar você com a força bruta, pra poder me reabilitar, pois essa vida não tá sopa. E eu pergunto com que roupa, com que roupa que eu vou, pro samba que você me convidou, papirará, com que roupa, etc, etc, né? Essa música, além de ter sido um grande sucesso, acontece um fenômeno com ela que eu acho muito interessante de mencionar. Porque pra gente entender como é que funcionava a divulgação das músicas na época. Tinha o rádio, tinha um pouquinho mais tarde o cinema, que divulgava música. Olha que coisa interessante. Carmen Miranda gravou filmes também, Banana da Terra, por exemplo, lançava música de carnaval. E tinha também as revistas. O que é uma revista? O pessoal de mais idade aí já lembra o que é uma revista. Eram revistas musicais, eram peças musicais, como se fosse assim... Não era exatamente uma peça fechada, com enredo fechado. Mas tinha esquetes de comédia e números musicais que não tinham uma história de começo, meio e fim. Então, essa música, com que roupa, foi incluída em várias revistas. Vários desses teatros de revista. Entre elas, Deixe Essa Mulher Chorar, dos Irmãos Quintiliano, Conque Roupa, do Luiz Peixoto, e Mar de Rosas, de Velho Sobrinho e Gastão Penalva. Tô jogando esses nomes aí pra você fazer uma pesquisa se você quiser. Entendeu? Mas é isso. Quer dizer, então, as músicas que faziam sucesso, as músicas de grande sucesso da época, elas eram incluídas em revistas. Porque, lembra, o rádio era uma coisa que tava começando. Comprar disco era complicado. Então, a maneira de se divulgar as músicas, de ouvir as músicas, tinha que ser ao vivo. Entendeu? Olha que interessante isso, né? Você tinha que ouvir a música ao vivo. Olha que maravilha. Oh, meu Deus do céu. Eu queria tanto ouvir essa época. Em 1931, ele conheceu Marília Batista, grande intérprete de sua obra. Na lista, eu coloquei com a Marília Batista. Ela cantando junto com ele, Dibabado. Chama Dibabado, de 1931. O Dibabado, sim, meu amor, ideal. O Dibabado, não. É muito legal, gente. É engraçado isso. É bonitinho demais os arranjos da época. Você pensa que, pra gravar, eles juntavam os músicos da época. Então, os mesmos músicos se apresentavam com nomes diferentes em gravadoras diferentes. Então, é interessante isso. Assim, os mesmos arranjadores, eles faziam arranjos pra outros músicos. Era muito interessante, mas eu chamo isso de polinização cruzada. Os compositores se esbarravam nas gravadoras, nas rádios. Era muito interessante isso. Ele atuou nas rádios Educadora, Mairink Veiga e Philips, do Rio de Janeiro. Formou vários conjuntos e excursionou pro Rio Grande do Sul com Mário Reis, você... Agora não me lembro direito. Francisco Alves, Ismael Silva, com quem gravou muitos sucessos com os nomes, olha... Turma da Vila, Gente Boa e os Bambas do Estácio. Entende? Olha que interessante, né? Assim, eles mudavam o nome. Era o mesmo conjunto que mudava o nome pra gravar pra gravadoras diferentes. Com o Vadico, ele gravou Feitiço de Oração, em 1933. Quem acha vive se perdendo, por isso agora vou me defendendo, da dor cruel dessa saudade, que por infelicidade meu peito invade, né? Então isso é Feitiço de Oração, em 1933, com o Vadico. Com o Vadico, gravou em 1934, ele compôs em 1934, Feitiço da Vila, gravado pelo Orlando Silva, na lista pra você tá... Quem nasce lá na vila, nem sequer vacila ao abraçar o samba, que faz dançar os galhos do arvoredo e faz a lua nascer mais cedo. Tem uma versão maravilhosa com a Elisete Cardoso cantando isso. Ô coisa linda, isso é lindo. Você tá vendo como Noel é impressionante, como ele faz parte do ideário cultural brasileiro mesmo. Noel é quem nós somos, né? Em 1935, ele compõe com o Vadico também. Seu garçom, faça o favor de me trazer de pressa uma boa média que não seja arrequentado. Um pão bem quente com manteiga aberta, um guadanapo. Um copo d'água bem gelado, fecha a porta da direita com muito cuidado, que eu não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vá perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Telefone ao menos... Não se esqueça de me dar uma... Telefone ao menos uma vez para 344333 e ordene ao seu garço... Eu não me levo a letra direito, mas você entende por que eu te digo que ele é um cronista? Porque ele fala de coisas bobas que acontecem no dia a dia e transforma isso numa música impressionante que virou parte do ideário popular brasileiro. É muito legal isso, sabe? Então, com o Vadico, feitiço de oração... Feitio de oração, desculpa. Feitiço da vila e conversa de botequim. Em 1933, ele escreveu o sucesso de carnaval até amanhã e fita amarela. Olha só, gente. Olha só. Além de tudo, sambista de carnaval também. Até amanhã, se Deus quiser, se não chover, eu volto pra te ver, ô mulher. Isso é de 1933. E quando eu morrer, não quero choro nem vela. Quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Também de 1933. Dois grandes sambinhas de carnaval. Os sambas de carnaval, eles eram divulgados... Era engraçado como é que acontecia isso. Terminava o Natal e aí as rádios começavam a divulgar os sambinhas de carnaval que iam ser famosos no carnaval seguinte. Então, em 1933, ele escreveu esses sambas pra ser pro carnaval de 1934. Olha que coisa interessante, né? Em 1934, ele conheceu o grande amor da sua vida num cabaré da Lapa. Uma dançarina chamada Ceci Correia de Araújo, que tinha 16 anos e se apaixonou perdidamente por ela. E a Ceci inspirou vários sambas, entre eles os três mais lindos. Pra que mentir se tu ainda não tens esse dom de saber iludir? Ô coisa linda! Foi num cabaré da Lapa que eu conheci você. Fumando cigarro e tornando champanhe no seu soarei. É isso aí. Nosso amor que eu não esqueço e que teve o seu começo numa festa de São João. Morre hoje sem foguete, sem retrato e sem bilhete, sem luar e sem violão. Ô coisa linda! Tudo isso, então. Pra que mentir? A Dama do Cabaré e Último Desejo foram escritas para a Ceci Correia de Araújo, a grande paixão da vida dele. Que ele tinha uma paixão, mas não casou. Que é típico dessas coisas da vida boêmia, né? Gosta de uma casa com a outra. Ele casou, foi com a Lindaura, em 1934. Aí o que que acontece? Ele, em 1934, ele começa a apresentar sinais de tuberculose. Nós estamos no meio de uma pandemia, né? Estamos saindo, graças a Deus, saindo dessa pandemia. Chega que eu não aguento mais. Mas em 1934, estava o final de uma pandemia de tuberculose, né? Do mundo todo. Século XIX, todo mundo sabia que era o século da tuberculose. E ele pegou tuberculose. E qual era o tratamento da tuberculose? Você ia pro campo, né? E no caso, ele foi pro campo, que não é exatamente o campo. Era Belzonte. E os mineiros, ele foi, mudou-se para Belo Horizonte, porque os ares mais saudáveis de BH. Só que ele mudou pra Belo Horizonte, a tratamento da tuberculose é assim. Eu vou pra BH e eu vou ficar quieto, né? Cheirando o ar mais por nada. Ele foi pra boemia. Foi beber e escrever música, né? Provavelmente fumar e fazer o que mais... Não havia indicações, olha como é que é, né? Não havia certeza de que o cigarro era ruim pra respiração. A propaganda do cigarro da época dizia que era até bom, que abria os pulmões. Com certeza, é assim mesmo. Depois ele voltou pro Rio, depois de uma temporada em BH. Ingressou na Rádio Clube do Brasil, olha que interessante. Com um programa chamado Clube da Esquina, um programa humorístico. Olha que interessante. Nesse programa Clube da Esquina, ele escreveu revistas. Três revistas. O Barbeiro de Niterói, que era uma brincadeira com o Barbeiro de Sevilha, do Rossini, claro. Escreveu O Ladrão de Galinha e escreveu uma revista chamada A Noiva do Condutor, que foi orquestrada pelo maestro Arnold Gluckman, que era amigo do Noel Rosa. E por isso a gente diz que A Noiva do Condutor é a sua opereta. Então não é exatamente uma opereta, é meio que uma opereta. É uma revista que, como foi orquestrada por um maestro de verdade, o Arthur Gluckman, lembra que havia muitos arranjos, muitos arranjadores, Pixinguinho, um arranjador maravilhoso. Mas esse Arthur Gluckman, ele arranjou pra uma orquestra de verdade. Essa opereta foi gravada em 1988 por Marília Pera e Grande Otelo. Eu sei que, eu já tive o LP em minhas mãos, mas eu não consigo achar a gravação em meios digitais. Então existe essa gravação em algum lugar, eu acho que foi pela Eldorado, pelo selo Eldorado, não tenho certeza. Mas existe então essa opereta. A Ana Maria está perguntando, Clube de Esquina não é do Mil Trascimento? É, mas é coincidência ou não, não é a mesma coisa não, viu? O que mais? Em 1936, ele só compôs uma música, Você Vai Se Quiser. É muito interessante. Você Vai Se Quiser. A música está lá na lista pra você. Eu não me lembro a melodia, mas a letra é Você Vai Se Quiser, pois a mulher não se deve obrigar a trabalhar. Mas não vai dizer depois que você não tem vestido e o jantar não dá pra dois. Por isso que eu falo da história do anti-herói. O homem, em 1936, era o provedor. Então o homem não tinha esse negócio de deixar a mulher trabalhar. Tinha isso, né? O homem falava assim, não, você não vai trabalhar. O homem mandava na esposa. Lembra, gente, que até a década, não sei se era 40 ou 50, mas eu sei que até meados do século XX, a mulher precisava da autorização do marido no passaporte pra sair do Brasil. Entendeu? Sacou como é que era? Tinha que estar escrito lá, assinatura. Eu, marido da Maria, deixo ela ir viajar. É assim que funcionava. Aqui, o Noel Rosa inverte. Em vez de ser o provedor, ele é assim, tipo assim, ô gente, olha só. Ele tá falando pra mulher. Você vai se quiser, pois a mulher não se deve obrigar a trabalhar. Mas depois você não vai dizer que você não tem vestido e que o jantar não dá pra dois. Essa narrativa de anti-herói é que o Noel é brilhante. Brilhante. Isso é muito legal. Me lembra muito o Carlito, né? Do Charlie Chaplin, que essa coisa é o anti-herói. Você fica com dó dele, né? É muito interessante isso, né? Ainda em 36, aquilo que eu falei dos filmes, né? Que o filme como veículo de transmissão musical. Teve um filme em 36 chamado Alô, Alô, Carnaval? Pra divulgar os sucessos que seriam o sucesso no Carnaval seguinte. Com duas músicas dele. Um perro apaixonado Que vivia só cantando Por causa de uma colombina Acabou chorando, acabou chorando E um outro que eu não conhecia a música Que chama Não Resta a Menor Dúvida Você é uma pequena que não resta a menor dúvida Que eu, por sua casa, já não pago a minha dívida Por sua causa, já não pago a minha dívida Interessante, botei lá Em 37, ele se afastou do Rio Mais uma vez Dessa vez ele foi pra Nova Friburgo Porque... A história da tuberculose de novo Foi pra Nova Friburgo tentando minimizar a tuberculose Mas ele chegou em Nova Friburgo, achou lá um barco Lá ia ele de novo Aí ele, bem ruimzinho, tadinho Voltou pro Rio de Janeiro em 37 E aí escreveu As duas últimas músicas dele Último Desejo, Nosso Amor Que eu não esqueço que foi gravado por Aracid Almeida Que é a gravação que eu tenho lá pra você E Eu Sei Sofrer Sua última música Quem é que já sofreu mais do que eu? Quem é que já me viu chorar? Porque foi o prazer que Deus me deu Eu sei sofrer sem reclamar Tá lá Essa música, curiosamente, foi gravada Por Aracid Almeida e o flautista O grande flautista Benedito Lacerda No dia 4 de maio de 1937 Que foi o dia que Noel Rosa morreu Então é essa coisa bem assim Romântica, né? Dessa época e tal Essa última música que ele escreveu Foi gravada por Aracid Almeida e Benedito Lacerda No dia que Noel morreu Que coisa, né? É isso, meninos e meninas Agora eu queria que vocês fossem Ouvir a música do Noel Rosa As músicas que eu separei pra você Lembrando que esse canal é eclético Música popular, música erudita A palestra mesmo que eu tenho pra sexta-feira O vídeo que eu tenho pra sexta-feira É um questionamento que eu faço Anitta é a nova Carmen Miranda Muita gente pode ficar bravo comigo, né? Dizer, mas meu Deus Quando você vai botar Anitta nesse canal Vou, vou sim Porque este canal A gente tá aqui pra questionar Pra perguntar Pra abrir portas A gente não precisa gostar de tudo Mas a gente está aqui para questionar tudo Não é verdade? Meninos e meninas Foi um prazer enorme estar com vocês aqui Agora vamos ouvir a lista E um beijo enorme pra vocês Tá bom? Beijão Obrigado por tudo Por vocês terem minha companhia Nesse tema Nesse tempo tão complicado Da vida da gente Tá bom? Beijão